Oi gente! O vídeo de hoje é pra você, mulher cacheada, cheia de coisa pra fazer, cheia de compromisso, não tem tempo pra nada, inclusive sempre fala que não tem tempo pra cuidar do seu cabelo. Fica aqui comigo que hoje eu vou te dar 20 dicas. Gente, vocês tem noção disso? Eu separei aqui 20 dicas pra vocês conseguirem cuidar do cabelo de vocês, mesmo na correria. São dicas muito práticas, coisas que facilitam muito aqui na minha rotina, que eu vejo outras mulheres, outras cacheadas implementando, que eu implemento também, enfim. Então já se prepara, fica atenta porque é muita dica. Se vocês gostam de vídeos assim, dando dicas aleatórias, já compartilha esse vídeo com todas as amigas cacheadas e vão me contando aqui nos comentários quais as dicas de vocês também, dicas que eu não citei aqui, tá? Então sem muito enrola porque se você não tem tempo, eu preciso ser bem direta, sem objetiva, né? Bora lá! Número 1. Use um bom finalizador. E aqui pode ser um creme de pentear, mousse, gel, gelatina, enfim, vai depender do que você gosta de usar no seu cabelo. Mas por que usar um bom finalizador? Porque se você garante a sua finalização, os seus day afters serão melhores, os dias seguintes do seu cabelo aí vão ser mais bem sucedidos. Então você precisa ter aquele creme que é o seu queridinho. Que é aquele creme assim que não tem erro, que sempre que você usar ele vai dar certo, a finalização vai ficar legal. Aquele creme que trata o seu cabelo enquanto finaliza. Tenha o seu creme queridinho porque isso já vai adiantar muita coisa. Número 2. Olhos capilares. É sempre bom ter ali à mão um óleo que você gosta, que dá aquele brilho no seu cabelo. Por exemplo, antes de gravar esse vídeo, meu cabelo tava meio murcho, meio opaco, meio sem graça e eu até poderia dar uma revitalizada, aplicar um creme, borrifar água, mas eu queria algo rápido e prático. Então eu peguei um olhinho, coloquei ali uns dois bumps, espalhei na mão, aqueci bastante, fui espalhando assim no cabelo e o cabelo já deu mais brilho, já ficou mais bonito. E eu fui, né, chacoalhando, dando volume. Então eu gosto muito de ter esses olhinhos que vão tá nutrindo o cabelo e deixando o cabelo mais bonito no dia a dia também. 3. Tenha um corte bonito. Essa dica aqui, muitas cacheadas falham porque, como eu já comentei outras vezes, a gente tem um certo apego ao nosso cabelo cacheado porque ele demora a crescer e tudo mais. Mas, por que essa dica é tão importante? Se você tem um corte bonito, você não precisa fazer muita coisa, sabe? Às vezes você vai lavar, finalizar o seu cabelo, deixar ele secando naturalmente e ele por si só já vai tá bonito. Então isso te agiliza demais. Você não precisa ficar fazendo muita coisa na finalização, você não precisa ficar ali, ai, passando secador, não sei o que, e arruma, e não sei o que, né. O próprio corte já vai te dar uma finalização mais rápida, sabe? Então vai depender muito do seu tipo de cabelo, do seu gosto, do seu estilo, mas encontra um corte que você gosta. Eu falo isso por mim, porque depois que eu fiz esse corte, né, eu fiz esse corte logo que o Bielzinho nasceu. Então eu queria mais praticidade. Realmente, assim, salvou minha rotina porque eu não preciso ficar fazendo muita coisa, eu lavo, finalizo e o cabelo vai secando naturalmente e tá ótimo. Mas pode ser que pra algumas pessoas esse tipo de corte não seja o mais prático, talvez seja um corte só em camadas, ou um corte mais reto, um corte mais comprido, ou bem curtinho. Então vai depender muito, muito mesmo do seu tipo de cabelo, do seu estilo, do seu gosto, tá? Da sua rotina, enfim. 4. Tenha alguns pequenos cuidados noturnos. E que cuidados podem ser esses? Um deles é você usar uma touca ou uma franha de cetim, já falei mil e uma vezes, que ajuda a não dar tanto frizz no cabelo, a não gerar tanto atrito ali no seu cabelo com a franha de algodão. Enfim, vocês já sabem os benefícios. Outro tipo de cuidado noturno é quando você vai lavar o cabelo no dia seguinte e aí você faz uma umectação noturna. O que que é isso? Já tem alguns vídeos aqui no canal também falando mais sobre. Eu posso até trazer um vídeo mais atualizado, que eu acho que os vídeos são bem antiguinhos. Mas basicamente você vai umectar mesmo o seu cabelo com óleos 100% vegetais ou algum produto que seja específico pra umectação noturna, que geralmente é um produto bem com bastante óleo, né? Então, você vai aplicar esse produto ou esse óleo 100% vegetal ali no seu cabelo, dormir e no dia seguinte você vai lavar. O que que vai acontecer? Seu cabelo vai absorvendo esse óleo no decorrer da noite e no dia seguinte, quando você lavar, aí você vai fazer a sua rotina normal. Você lava, condiciona, finaliza e tudo mais. Você vai ver o quão macio seu cabelo vai ficar, brilhoso. Gente, sério, eu amo umectação noturna. Confesso que eu não tenho feito muito, mas é um hábito que eu quero voltar a fazer, porque realmente é muito prático, tá? Principalmente pra quem lava o cabelo de manhã. Se você lava o cabelo de manhã, você tá perdendo uma oportunidade de tratar o seu cabelo de forma muito potente. Esse, pra mim, é um dos melhores tratamentos. Então, experimentem fazer isso. Número 5, spray revitalizante. Você pode tanto comprar um spray de alguma marca que já venha ali pronto, tem várias marcas pra cabelo cacheado que fazem esse tipo de spray, ou você pode fazer o seu próprio spray. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal também, de misturinhas de receitas caseiras, fazendo esses sprays. E aí, você pode colocar água, creme de pentear, ativador de cachos, óleo, depantenol, enfim. Tem várias coisinhas que dá pra fazer. E você vai usar esse spray pra revitalizar o seu cabelo no dia seguinte. É maravilhoso. Eu já usei muito, por muito tempo, quando meu cabelo precisava muito de revitalizar no dia seguinte. Esses sprays eram a mão na roda. Super prático. Você aplica ali. E se você tem o cabelo muito ressecado também, que precisa muito dessa reposição de água, de nutrientes, é muito mais rápido e muito mais prático do que você molhar o seu cabelo, depois vir aplicar um creme de pentear, aplicar um óleo e tal. Porque você vai ter que aplicar produto por produto, né? Pra revitalizar. Já com esses sprays, você faz tudo de uma vez. Outro bônus, uma dica bônus. Hoje em dia ainda tem aqueles sprays de jato contínuo. Eu comprei um recentemente, eu tô apaixonada. É esse daqui, ó. Então, você faz assim e o jato dele, tipo, fica por mais uns 3 segundos ainda. Então, se você faz assim várias vezes, olha só. Gente, isso aqui é perfeito. Nossa, eu tomei um banho aqui agora. Mas isso é perfeito, é maravilhoso. Eu comprei e nem sabia se ia gostar, se ia dar certo, mas tá super aprovado. Vou até deixar o link aí pra vocês. Então, você faz uma receitinha e coloca aqui dentro. No dia seguinte, você borrifa no seu cabelo e tá pronta, sabe? Número 6. Co-wash. Co-wash é você lavar o seu cabelo com um condicionador. É uma técnica liberada, que tem que saber fazer, tá? Tem que usar o produto certo, não é qualquer condicionador. Mas pra quem já conhece essa técnica, sabe que pode ser uma grande aliada pra quem faz muito exercício físico, pra quem lava o cabelo todo dia, né? Porque às vezes soa, suja o cabelo. Então, pra você não ficar usando shampoo sempre, você faz o co-wash. E o co-wash acaba que ele é mais rápido, porque você só vai aplicar o co-wash. Você não vai precisar aplicar shampoo, depois máscara, depois condicionador. Você usa só o co-wash. Tem até alguns produtos que você consegue usar ele como co-wash e como finalizador. Então, você já usa um produto só pra tudo, sabe? Esse tipo de técnica pode ser bem prática pra quem precisa lavar o cabelo todo dia e não tem tanto tempo assim. Dica número 7. Boas escovas. Tenha uma escova que seja realmente boa e que já praticamente faça a finalização pra você. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto muito de usar escova raquete ou escova polvo. Eu simplesmente vou desembaraçando meu cabelo com elas. Depois, eu passo elas assim no cabelo e elas fazem a fitagem de forma muito rápida, muito prática. E eu finalizo meu cabelo muito mais rápido com essas escovas do que usando apenas a ponta ali dos dedos, das minhas mãos. Então, realmente, se você ainda não experimentou finalizar com alguma escova assim, experimente porque pode ser um caminho sem volta. Eu tinha um certo receio. Eu era muito apegada de finalizar o cabelo só com os dedos, assim, com as mãos. E depois que eu descobri as escovas, eu não larguei mais. Dica número 8. Lavar o cabelo à noite. Calma, você não vai dormir com o cabelo molhado. Vocês sabem que isso não é legal, não é recomendado. Eu sei que tem pessoas que, às vezes, precisam ir trabalhar muito cedo e querem ir com o cabelo lindo, limpo, lavado, bonito, maravilhoso, finalizado. E, às vezes, de manhã, não vai ter tempo, não vai conseguir. Então, faça isso à noite. Não tem problema nenhum lavar o cabelo à noite. O problema é dormir de cabelo molhado. Pode lavar, sim, o seu cabelo à noite e secar com difusor. O difusor é um ótimo aliado. Se for um difusor bom, grande, você vai ver que é muito rápido para secar o cabelo. Eu tenho gostado de usar, às vezes, porque agiliza, sabe, o processo. Então, fica aí a dica. 9. Produtos multifuncionais. Vocês sabem que eu sou fã de produto 2 em 1, 3 em 1. Um produto que faz mais de uma função numa coisa só. Por exemplo, máscaras que são 2 em 1, que tratam e finalizam o cabelo ao mesmo tempo. Eu sou, assim, apaixonada por esse tipo de produto. Eu amo. É legal porque você tá finalizando o seu cabelo, mas você também tá tratando. E aí, às vezes, você não tem o tempo de fazer um tratamento, de usar uma máscara. Mas aí, na finalização, você já resolve esse problema. Então, assim, eu amo produtos, assim. Produtos que têm proteção térmica, proteção UV, tudo isso junto. Porque aí, você não precisa ficar usando outro produto para cumprir essa função. Então, produtos multifuncionais ganham muito o meu coração. Dica número 10. Penteados práticos. Vocês sabem que eu sou, assim, apaixonada por penteado. Eu amo testar, conhecer, me inspirar, buscar novos penteados. Me aventurar mesmo. Lá no Instagram, eu tô sempre postando. E eu acho que é muito bom a gente aprender, porque o penteado realmente salva a gente. Sabe naqueles dias que o seu cabelo não tá legal? Ou que você cansou de se ver ali com o mesmo coque de sempre? Ou até mesmo com o cabelo solto de sempre e tudo mais? O penteado vem dar aquele up. E quanto mais você faz, mais rápida você fica pra fazer. Então, assim, hoje em dia eu faço penteados que, às vezes, eu levava muito tempo antes. Hoje, eu faço muito rápido, assim, em questão de 2, 3 minutos. Tanto que um dos vídeos mais viralizados lá no meu Instagram é um vídeo em que eu faço alguns penteados rapidinhos, assim, em menos de 3 minutos. Mas eu preciso que vocês entendam que, às vezes, no primeiro dia que você vai fazer, você não vai fazer tão rápido. Mas conforme você for treinando, aquilo vai se tornando mais natural e você vai ganhando cada vez mais agilidade. Então, é uma habilidade, assim, essa habilidade de fazer penteado é uma habilidade que vale a pena. Vale a pena a gente aprender, a gente ter. A gente ganha muito tempo depois. Fora que, quando você tem uma ocasião, por exemplo, uma festa, um casamento e tudo mais, você não precisa ficar dependendo do salão. Eu acho isso maravilhoso. É uma outra forma de você ganhar tempo também. Porque, gente, eu não sei como que é na cidade de vocês, mas dependendo do lugar que você vai marcar cabelo, esse tipo de coisa, você tem que fazer o cabelo, tipo, de manhã pra festa à noite. E aí, você fica o dia inteiro, tipo, você perde o dia inteiro porque você tem que ficar quieta pra pentear, não estragar, enfim. É legal, às vezes eu faço, já teve, assim, algumas vezes que eu fiz penteado fora de casa, mas, assim, no geral, eu que faço tudo. Maquiagem, cabelo, eu acho muito legal a gente aprender essas habilidades. É uma coisa que a gente gasta um tempinho ali pra aprender, mas depois a gente ganha muito tempo. Dica número 11, deixar o cabelo secar naturalmente. Eu sei que algumas pessoas falam que isso não é tão elegante, não é legal a gente sair com o cabelo molhado. E é verdade, realmente. Quando a gente tá com o cabelo finalizado, seco, todo arrumadinho, é muito mais elegante. Passa uma imagem muito mais alinhada. Mas, nem sempre dá, gente. Nem sempre dá. E, dependendo do que for, não tem problema. Por exemplo, se você tá em casa, se você vai pra um lugar que é mais informal, sei lá, casa dos seus pais, de amigos, enfim. Não tem problema você ir com o cabelo molhado e deixar ele secar naturalmente. Você ganha um tempo que você não vai precisar secar com secador, com difusor. O cabelo vai fazer o serviço dele ali sozinho, enquanto você vai vivendo a sua vida. Eu gosto muito disso. Eu faço muito isso. Na maioria das vezes, eu deixo meu cabelo secar naturalmente. Mas, eu entendo que nem toda ocasião é legal fazer isso. Por exemplo, se você trabalha num ambiente muito formal. Não é tão legal. Ficar ali com o cabelo molhado e tal, já é legal você chegar com o cabelo pronto, finalizado, né? Esses ambientes mais formais. Festas, eventos, tudo que é mais formal, eu acho que não é... não cabe, sabe? Não fica tão legal. Mas, se for algo mais informal, eu acho que é ok. Como eu falei, não é o ideal. O mais lindo é você chegar com o cabelo pronto, finalizado. Mas, é algo que às vezes acontece. Dica número 12. Coque abacaxi. Muita gente gosta de fazer esse coque abacaxi, inclusive eu. Então, o que que é, basicamente? Você vai prender, amarrar o seu cabelo bem no alto, no topo da cabeça, de forma assim, bem frouxinho, sabe? Que aí, no dia seguinte, você só tira esse elástico, esse rabicó, e dá uma ajeitadinha no cabelo. Eu gosto bastante dessa dica. Eu acho que funciona. Mas, não funciona pra todo mundo. Tem alguns cabelos que ficam muito marcados, acaba ficando mais indefinido. Então, tudo é teste. Pode fazer com que o seu day after fique maravilhoso ou péssimo. Então, tem que testar. Dica número 13. Desembaraçar o cabelo no banho. Essa é uma dica que eu sempre faço, sempre dou essa dica. E você deixa a escova ali no box do banheiro, sempre que você for lavar. Na hora de aplicar o condicionador, a máscara, ou antes de aplicar o shampoo, você desembaraça o cabelo. Isso já vai te fazer ganhar tempo na hora da finalização e vai fazer também com que você consiga aplicar a máscara ou o condicionador de forma, assim, que você vai massageando mais o cabelo, sabe? Eu gosto bastante. 14. Máscara de tratamento rápida. Uma máscara potente, que não vai precisar de muitos minutos pra agir e tratar o seu cabelo. A maioria das boas máscaras, hoje em dia, no mercado, você pode deixar ali de 3 a 5 minutos, que ela já vai fazer o efeito dela. Inclusive, a maioria das máscaras, por exemplo, você tá escrito ali na embalagem que é pra você usar de 3 a 5 minutos, realmente não tem necessidade de usar mais do que isso. Porque, em geral, depois daquele tempo, né, por exemplo, depois dos 5 minutos, o cabelo não vai tratar mais. Tipo assim, até 5 minutos, o cabelo já absorveu tudo que ele tinha pra absorver. E depois disso, não vai fazer diferença nenhuma. Então, assim, a maioria das máscaras são assim. Então, é só você seguir o que tá indicado ali na embalagem, porque após aquele tempo que tá falando ali, você vê que vai perder tempo, sabe? O produto vai tá ali agindo, mas não vai fazer tanta diferença assim. Então, se tá falando 3 a 5 minutos, fica 5 minutos. Se tá falando 2 minutos e é uma máscara boa, ótimo. Usa essa, porque quer dizer que ela é boa, que ela é potente, que rapidinho já vai fazer o efeito dela. Brincadeiras à parte, mesmo que esteja ali falando 5 minutos e tudo mais, e você não consiga ficar 5 minutos cronometrados no banho, não tem problema. É melhor usar uma máscara por 2 minutos do que não usar nunca. Em 2 minutos ela já vai fazer alguma coisa, sabe? Então, é melhor do que nada. Por isso, é importante escolher uma boa máscara, uma máscara que realmente tenha uma composição legal, porque aí sim vai tá tratando o seu cabelo mesmo na correria do dia a dia. 15. Seque o cabelo com difusor. Eu comentei do difusor aqui, acho que em alguma outra dica. Eu tenho gostado bastante de usar, porque eu acho que ele seca mais rápido do que quando o secador tá sem nada, né? Sem bico nenhum. Fora que ele não bagunça muito o cabelo, então a sensação que eu tenho de quando eu uso o difusor, o difusor ele meio que dá o efeito de cabelo que secou naturalmente, mas não secou naturalmente. Você agilizou o processo com o difusor. Então eu gosto bastante. Eu não uso sempre, na verdade eu uso até bem pouco. A maioria das vezes o meu cabelo seca naturalmente mesmo. Mas é uma ótima ferramenta aí, fica a dica. 16. Tem uma pasta no Pinterest ou no Instagram com inspirações de penteados. Inclusive você pode depois entrar lá no meu perfil do Instagram e conferir vários penteados, fotos que eu posso por lá pra você se inspirar. É legal ter isso sempre à mão, salvo ali numa pastinha, porque quando você precisar, tá ali. Às vezes a gente vê um penteado legal, um penteado que é fácil. Às vezes não é nem um penteado, mas uma forma de usar o cabelo, um acessório, um laço, um jeito de prender. E a gente vê aquilo e não salva e depois esquece. Então é legal ter essa pastinha ali, vai facilitar naqueles dias de correria que você tá sem ideia ou sem saber o que fazer com o seu cabelo. 17. Tenha um dia definido pra lavar o seu cabelo. Ou melhor, dias definidos. Então a gente falou já que o ideal é lavar o cabelo de duas a três vezes na semana. Então se o ideal é lavar o cabelo de duas a três vezes na semana, você vai já definir quais serão esses dias. Em geral, eu lavo meu cabelo quarta e sábado. Às vezes vai ser no domingo e na quinta. É mais ou menos ali, sabe? Tipo, no meio da semana e no final de semana. E é legal ter isso já definido porque você não precisa ficar pensando. Eu sei que pra quem não é cacheada, quando houve uma coisa dessa, parece meio estranho. Mas a gente tem isso, né? De calcular o dia de lavar o cabelo de acordo com os eventos da semana. Então se você tem algum compromisso, se você faz algum esporte, se você faz academia, você já vai organizando ali a sua agenda capilar. Isso é importante, isso faz com que você ganhe tempo, daí você não precisa ficar pensando. Porque vamos supor, você não se organizou, mas aí na quinta-feira você tem um compromisso que você queria ir com o cabelo solto, com o cabelo bonito, maravilhoso. Mas você não se organizou, tá quase na hora do compromisso. Vai dar tempo de lavar, secar, arrumar o cabelo? Não vai. Então se organiza antes. 18. Tenha sempre rabicó ou elástico, xuxinha e grampos na sua bolsa. Toda bolsa minha, gente. Você vai abrir o bolsinho ali, sempre vai ter grampo, rabicó, presilha, piranha. Eu sempre gosto de ter. É, nunca se sabe. Às vezes eu tô com o cabelo solto e aí fico com calor, quero prender. Tá tudo ali. E como eu já tenho essa carta na manga de saber fazer penteados rápidos e práticos, eu faço o penteado ali se precisar, onde quer que eu esteja. Então é uma coisa que eu faço e que me ajuda. Não é bem, assim, ganhar tempo, né? Mas é prático. É uma coisa que me faz ter mais praticidade no dia a dia. Entendem? No fim das contas, a maioria dessas dicas aqui tem a ver com praticidade. E quando você é mais prática, você ganha mais tempo. Não necessariamente tempo em relação a cabelo, mas a outras coisas. Porque se você é prática com o seu cabelo, você ganha mais tempo pra fazer outras coisas. Deu pra entender, né? Dica 19. Shampoo seco. Não é uma coisa que eu uso, porque eu não sofro com raiz oleosa. Mas se você é ondulada ou tem um caixa mais aberto e tem a raiz oleosa, o shampoo seco pode ser o seu aliado naqueles dias que o cabelo tá ali com a raiz mais crítica, mas não vai dar tempo de lavar o cabelo. Ou ainda não é o dia de lavar o cabelo, mas você quer dar uma soltada ali, um volume na raiz. Inclusive, tem outro tipo de produto que são os pozinhos, tá? Eu lembro que eu já usei isso muito tempo atrás, nem sei o efeito que isso dava no meu cabelo, mas é tipo um pozinho que você joga e faz assim, que ele tipo dá um volume no cabelo, sabe? Nossa, tem muito tempo mesmo que eu usei isso. Mas funciona também. Se o produto for bom, né? Aí tem que funcionar. Enfim, tá. Dica número 20. Misturar produtos na hora da finalização. Se você é do tipo de pessoa que gosta de usar óleo, creme e gel na finalização, e você passa, tipo, primeiro você passa o óleo, aí depois você passa o creme, aí depois você passa a gelatina, faz uma misturinha. Mistura tudo e aplica tudo de uma vez, porque você ganha mais tempo também. Essas técnicas são chamadas de COG, que é creme, óleo e gel. Você mistura tudo ali e aplica no cabelo, você faz a misturinha e já aplica de uma vez. E também tem a técnica LOCK. Claro que devem ter várias outras siglas, né? Mas a LOCK significa líquido, óleo e gel. Então você vai usar um líquido, né? A água, um óleo, que você quiser, e um gel. E vai misturar tudo ali e vai passar no cabelo. Na verdade, eu acho que a água você não mistura, né? Eu acho que você aplica no cabelo. Ou pode misturar também, enfim. Você vai fazer do jeito que você quiser, o cabelo é seu. Você inventa a misturinha, mas daí já não me responsabilizo. Então, assim, é uma coisa prática pra quem gosta de usar vários produtos ou misturar várias coisas. Você já mistura ali de uma vez e já vai aplicando. Uh, muita dica, né? Muita coisa. Eu espero de verdade que essa infinidade de dicas tenha ajudado você de alguma forma. Não esquece de me contar aqui nos comentários qual a sua dica. O que você aí faz na sua rotina, na sua vida, que te ajuda a ganhar mais tempo, a ser mais prática na hora de cuidar do seu cabelo cacheado. E envia também esse vídeo pra todas as suas amigas cacheadas, crespas, onduladas. E se inscreve aqui no canal, se você ainda não tá inscrita. Porque a gente tá tendo muito conteúdo de cabelo, de beleza, de autoestima. E eu tô amando produzir esses conteúdos pra vocês. Tô amando ver os comentários. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!